Alô São Paulo, alô Brasil, é o programa dos bastidores aqui pela TVS Gabiru, São Paulo e TVS Gabiru Bahia. Hoje vamos mostrar para você, para o Brasil, para o mundo, o desfile mais picante, o desfile mais emocionante que os coroas, os garotões ficaram boquinha aberto de ver tanta beleza e tanta sensualidade. É o desfile da Feira Erótica, um desfile de moda que chamou atenção de todos que o passavam naquele local. Reuniu centenas de pessoas para assistir aquele desfile na Feira Erótica. Coisa assim emocionante. Tem mais ainda, tem a Índia, que é uma atriz pornô que passou de relâmpago e entrou numa forma de uma brincadeira e o repórter fez uma brincadeira com ela. Mas veja que sensualidade, que beleza. Tem também a Patrícia, que é uma atriz pornô. Ela também mostrou a sua sensualidade, deu seu show de beleza para abrientar a nossa matéria. Foi lindo, lindo demais. Eu conto com a sua participação clicando, se inscrevendo em nosso canal. Mas veja agora todas essas matérias aqui da TVS Gabiru, do programa dos bastidores, na tela, comigo. Transcrição e Legendas por Q2 Ô, ô 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 O que é isso? 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 O que é isso?